Lotejota, essa é moral Show! Vamos embora Mais um do favor Nós aqui vou Eu estou sozinho Mesmo sem querer Só penso em você Entro no seu oculte Fico no seu alvo Fico admirando você Esse sentimento nem parece Amor virtual Porque você só some Aparece, por favor, me dê um sinal MSN, a gente se fala Mas não posso te tocar Te quero de verdade Vem depressa Tô doidinho pra te amar Cadê você? Cadê você? Que some Não posso te tocar Não posso te tocar Só se disse Seu nome Um dedo Vamos ao vivo Quando estou sozinho Mesmo sem querer Só penso em você Entro no seu orgulho Fico no seu álbum Fico admirando você Todo esse sentimento Nem parece Amor virtual Porque você só some Aparece por favor Me dê um sinal MSN A gente se fala Mas não posso te tocar Te quero de verdade Vem depressa Eu quero ouvir Quero ouvir vocês de casa cantar Quero ouvir Cadê você? Que sobe Que sobe Não sobe Solta a voz Quero ouvir Canta aí Canta aí Só sei se você Seu nome Seu nome Pode cantar galera de casa Rocha vem cantar assim Cadê você? Que sobe Que sobe Que sobe Só se você Se eu não 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 me Isso Ah menino Aí sim Viu